E o líder do PP diz que os sucessivos governos tiveram mais de 40 anos a governar, mas não conseguiram desencravar a localidade de Fontes Almeida, no Conselho de São Domingos, uma região com potencialidades a nível da agricultura e pecuária, mas com problemas de emprego devido à escassez de chuva. A reportagem da Dinora Almeida e o André Lopes. O líder do PP esteve em São Domingos, na localidade de Fontes Almeida, uma região também com potencialidades a nível da agricultura e da pecuária. Os moradores queixam-se de falta de emprego, tanto para os adultos como para os jovens. Idosos dizem que a reforma de 5 mil escudos não ajuda em nada, tendo famílias numerosas e do mau estado de conservação da estrada de acesso à localidade, uma reivindicação que já vem de longa data. Esse que é danhoso, esse que é cinco quantos e tal? Não, de... O senhor já tem 60 anos? 60 anos, não, que é a reforminha, mas a mim é pouco, não tem quantos de família. Já não está de troca, mas não é assim, o senhor está crescendo. Para a mãe de Barbosa Vicente, o PAICV e o MPD estiveram a 40 tal anos. A governar o país, mas não conseguiram desencravar a localidade. Uma localidade que tem potencialidade na agricultura, potencialidade na pecuária e outras atividades econômicas. Um país sem justiça é que te desenvolve. Inviscidora tem medo de pôr esse dinheiro ali. Outra situação é a eleição do Procurador-Geral da República. Nós nunca te cansamos de trazer aquela proposta ali, porque para nós é fundamental para ter um estado de direito democrático onde todo cidadão é igual perante lei. Uma outra proposta do PP é que o Conselho Superior de Magistratura tenha personalidades independentes na sua composição, porque caso contrário, não haverá justiça. Também a informatização do Tribunal e a lei de tramitação processual.